Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Hoje chegando com sugestões de combinações de jovens jogadores Vou trazer algumas combinações usando os olheiros sub-24 Tem bons jogadores, então esses jogadores evoluem bastante Por serem novos, então atingem um nível maior Tem ótimos jogadores, vou trazer combinações de jogadores bola preta, bola ouro Então quem tiver interesse é só acompanhar o vídeo Beleza galera? Então vou deixar vocês com o vídeo Mas antes eu peço, quem puder deixar aquele like para fortalecer Quem não for inscrito também, se inscreva no canal e ative as notificações Quem quiser conferir mais vídeos de combinações É só ir aí no canal que tem várias combinações Tem combinações free, combinações usando os olheiros Milan e Internacional Beleza? Então ficando por aqui Espero que vocês curtam o vídeo e até a próxima Fui! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau